Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia feito com garrafa pet. Espero que você goste da ideia, vamos para o vídeo. Vou cortar a garrafa nessa parte aqui e utilizar a parte do fundo. Vou cortar a garrafa em tiras de 2 cm de largura cada, com 15 cm de comprimento. E já compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Se você preferir, você pode fazer a marcação aí na garrafa e cortar em seguida. Aqui eu estou fazendo no olhômetro mesmo. E se você ainda não me segue nas redes sociais, Vou deixar aí na descrição do vídeo os links do Facebook, do Twitter e do Instagram. Me segue lá também. Cortei o meio de uma outra garrafa e vou encaixar no fundo da que eu cortei. Agora eu vou pegar cada tira que eu cortei, vou dobrar para trás e encaixar na garrafa que eu encaixei embaixo. Desta forma. Vou virando as tiras e encaixando na garrafa encaixada sobre a outra. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo. E para você que já é inscrito no canal, não esquece de ativar o sininho para receber toda a notificação do YouTube quando tiver vídeo novo aqui no canal. E vou encaixando as tirinhas até chegar ao final. E veja só como ficou. Agora aqui eu vou pintá-la na cor prata. Pintei aqui com tinta spray, mas se você preferir, você pode pintar também com tinta acrílica, metálica, fica aí ao seu critério. Olha só que graça que ficou. Agora vamos decorar. Para a decoração, eu vou passar cola de silicone em volta na parte de baixo. E vou colar em volta a fita de cetim. Essa fita de cetim que eu estou usando é número 2. E se você está gostando desse vídeo, já deixa aí o seu like. Comenta aí embaixo o que você está achando dessa ideia. A sua opinião é muito importante aqui para o canal. Então, comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Finalizei colando um laço feito com fita de cetim na parte do meio. Utilizei na colagem aqui cola de silicone. Se preferir, pode utilizar também cola quente ou fita dupla face. E olha só que lindo que ficou. Olha que graça. O material que iria para o lixo, nós conseguimos reaproveitá-lo. Você pode estar utilizando aí como um vaso, um baleiro, um porta-treco. Olha só que graça como um vaso. Olha que lindo que ficou. Aqui você pode utilizar como decoração de festas. Ou até mesmo aí ganhar um dinheiro extra. Olha só que legal. Você pode fazer decoração além de estar reciclando. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, deixe o seu like. Deixe aí o seu comentário. Fala para mim o que você achou dessa ideia. Eu quero saber a sua opinião. É muito importante aqui para o canal. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Me segue nas redes sociais. Espero que você tenha gostado da ideia. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Bye, bye!